Música En alcohol Ñalichten Música Música Não vamos nos vergonha. Puto no botão dele, não vamos nos vergonha mais aniversário! Você vai vergonha mais para vergonha? Mas não vai te dizer isso! Esta vez começou a fazer sua vida, se mexer! Deixa eu vergonha! Ae, deixa eu vergonha! Que problema é!? Essa coisa aqui ela já tem que ficaria com a zero. Ele tudo só tem que ficaria lá em 500 anos! Estou dormindo lá, meu irmão! Está bem aqui! Não, não entendi tão fechada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ei, não, não. Não, não, não. O que é isso? Eu não lento. . . . . Bom dia, eu sou de onde a mãe, mas mesmo eu tenho uma coragem de boda. Sim. Sim. Eu sou de onde a mãe. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Sim. Eu estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. 보� Referência Eh bro, John Sh根 ARA Semin experience Fica Kiran Amod 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 Biba E aí O meu irmão Gostava Namas Aqui é o chote, bro. Chote. Aqui é o chote, mano. Aqui é o chote, mano. O que é o chote? O chote, mano. Aqui é o chote, mano. Aqui é o chote. Ok. Tudo bem, mano. O chote, mano. O chote, mano. Bro.